Mas mesmo com o poder da intenção para modificar a potencialidade no universo, nós estamos falando de co-criação. Co-criar, criamos junto com Deus. Já falamos sobre isso. Deus, universo, ou então a potencialidade pura, como o Deepak Chopra chama, matriz divina, como o Greg Braden chama. Nós chamamos de matriz holográfica. Não basta olhar conscientemente para um evento para colapsar. Antes de tudo, você precisa entrar em fase, em sintonia com o Criador, para co-criar a realidade que você deseja. E como você pode alcançar essa frequência? Somos um corpo feito de matéria e energia. Somos um ego, intelecto e mente, o que chamamos de corpo sutil. E somos uma alma e um espírito. Nosso verdadeiro eu está composto por todos estes estratos diferentes da existência. E quando compreendemos a mecânica através da qual a consciência pura ou o espírito se transforma nesta alma, e então no ego, no intelecto da mente e, finalmente, no corpo, através do qual experimentamos o mundo, uma vez que temos esse conhecimento, uma vez que o compreendemos, então compreendemos a lei espiritual. Porque a lei espiritual não é outra coisa que aquela lei que permite o desenvolvimento sequencial do que não é manifesto, para chegar ao mundo do manifesto. É o fluxo espontâneo de inteligência, o fluxo espontâneo de energia e informação, o qual existe em tudo o que vive. Tudo o que vive. Quer se trate de uma folha de pastagem, de um corpo humano, ou uma célula do corpo humano, ou uma flor, ou de um inseto. Sempre vemos este fluxo da inteligência, esta força animadora da vida. Esta força animadora da vida que, ao se desenvolver dentro de si mesmo, começa a criar tudo o que existe no mundo da forma e dos fenômenos. E isto nos traz, então, a primeira, realmente a primeira lei do sucesso, que é a lei da potencialidade pura. A lei da potencialidade pura diz que, em meu estado essencial, eu sou o espírito. Que o espírito pode ser abstrato, misterioso, mágico, incompreensível, inefável, indefinível, mas é real. E é o meu ponto interno de referência. As pessoas já utilizaram outros termos para definir este derradeiro terreno da criação, ao qual eu denomino de espírito. A ordem implícita, a partir da qual se desenvolve tudo. David Baum, um iminente físico, a chamou de a ordem envolvente, a partir de onde tudo se desenvolve. A ordem desenvolvida é o mundo da forma e dos fenômenos. Os cientistas e físicos o chamam de campo unificado. Nossa experiência subjetiva desse campo é só o que conhecemos disto. Nós o experimentamos, sentimos esta pureza, o conhecimento puro, o silêncio perfeito, o conhecimento perfeito, o equilíbrio perfeito. Nós nos sentimos invencíveis. Há simplicidade nele, há alegria nele. E quando se transforma em nosso ponto interno de referência, quando levamos a consciência dele para onde quer que seja, então já não temos referência com relação aos objetos. Quer dizer, o ego já não é nosso ponto interno de referência. Já não nos sentimos facilmente influenciados por outras pessoas. Já não somos facilmente afetados pela crítica. Já não temos tanto medo dos desafios, porque sabemos que a nossa fonte é a fonte de tudo o que há. O vídeo mostra que tudo converge para o campo das infinitas dimensões. Das infinitas possibilidades, onde você pode acessar, sintonizar, se conectar, experimentar qualquer realidade do universo. Pode acessar a sua melhor versão quântica, que é o que na técnica RET chamamos do teu eu do futuro. e trazê-la para essa experiência diária, pois tudo já existe na potencialidade. Eu chamo isso do eu desdobrado, ou então o eu do futuro. Basta você escolher, focar a sua atenção, energia e entrar em ressonância com esse teu eu que já vive a vida que você deseja colapsar. Todos esses hologramas estão disponíveis para você materializar através do seu olhar quântico e vibracional. Tchau. 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 Tchau.